Olá, amigos! Mais uma caixa da Nerd O Cubo chegou para eu fazer o unboxing. Vamos abrir a caixa referente ao mês de novembro. O que será que vem nessa caixa? Vamos abrir logo, né? Antes, não se esqueça de se inscrever no meu canal no YouTube, conexão ativa, Active Connection e na costv também, Active Connection.nerd. Procura lá e veja outros vídeos do meu canal. Inscreva, curte, compartilha, faz tudo aí para o canal ficar very well. Very well é muito bom. Atenção, aquela delicadeza de sempre para abrir as caixas da Nerd ao Cubo. Um, dois, três e... Olha, caixinha verde, olha. Caixinha verde. Verde. Gruinho. Foi legal verde, né? Eu gostei. Ficou bem bonitinha ela. Nerd ao Cubo. Nerd ao Cubo. Nerd ao Cubo. Vamos abrir a caixa. Oh, vou deixar o spoiler para cá. Depois eu... Não, vou ver agora. Vou ver agora. Flash. Veja o flash aqui, o flash lá. Olha, tem um pôster. Haha. Tem um pôster aqui. A produção... Eu acho que a produção vai gostar, hein, Nerd. Eu acho que a produção vai gostar do pôster. Olha o pôster, produção. O que você acha? Vale a pena? Sim ou não? Sim. Gostou muito, ó. Já gostou do pôster. Ficou feliz com o pôster. Não posso dar spoiler. Olha, tem um pôster com a camisa do Mastercam. Na última... Uma das opções. E olha... Olha a pôster que tem aqui. Pôster legal. Squat. Olha. Aí, sabe qual é? Muito legal, né? Deixa eu ver aqui o que veio. Rapidamente. Aí, tem um quiz aqui, ó. Olha o quiz que tem a produção. Aqui, ó. De que que é? Hum, será que a produção sabe? Não tem nada a ver com ser possível ou não. Eu faço porque eu quero. Quem falou isso? Foi o Luffy? Foi o Zoro? Ou foi a Asi ou Ace? Responda. Ace. Segundo ela, Ace. Vamos no dois. Eu nunca cheguei a pensar que em algum dia ia querer ficar mais forte por alguém. Próximo? weiinha. Esse. Próximo. alguma coisa, fala direito. Crocodile, Vivi ou Nico Robin, segundo ela. Não existe bem ou mal quando uma arma machuca alguém. Boa Hancock Kobe Weissberg. Ela não sabe, gente. Quem souber, responde, por favor, que ela não sabe. A produção não sabe. Vamos para a próxima receita aí. Vamos fazer a receita depois? Vamos fazer a receita. Eu sempre quis fazer. Vamos lá. Oh, interessante. Tu já sabe o que tem, por isso tu está rondando, né? Não, eu não sei não. Vamos lá para a primeira. Como sempre, a primeira é a camisa lá. Ou fechote. Fechote. Vamos lá. Vamos abrir a fechote. Vamos ver o que que veio. Olha. Hum. É do mesmo desenho desse aqui, ó. Ó. Vejam. Acho que é o Frieza, né? Acho que é Frieza, Frieza, gente. Se não for, vocês me digam aí qual é esse. Pronto, camisa. Mais uma. O Fashion. Avengers. Mais um baralho. Pode juntar com o outro baralho que eu já tenho. Não vou abrir, não. Que é o baralho. Baralho, baralho. Todos já sabem o que que é. Do lado. É o Kobo. Kobo. Colecionáveis. Do... Olha quem é. Quem é? Fala aí pra ele quem é. Flash. Flash. Olha a Flash. Ah, bonitinho, ó. Olha os detalhes. Os detalhes muito bem feitos. Esses cubos novos são show de bola. Produção, dá um zoom aí com a mão. Hum. Produção dando um zoom com a mão. Aí. Antigamente vinha cinco, cinco itens, né, gente? Cinco itens, agora só vem quatro, né? Ô, 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 Nath, o cubo. O que que nem isso ia sair? Estão virando um buquirã, né? Olá, Nath. Achou que... Achou... O que achou de mais um dos cubos para sua coleção? Além do Batman, que enviamos na edição Tech e do Flash, que enviamos nesta edição do Poder. Estamos muito ansiosos para te contar que na próxima edição virá mais um cuboço para você aumentar a sua coleção. Brasil, TT, saudações. E por último, e não menos importante, isso aqui. Afrantezão ficou doida. Fala aqui que é que eu não sei o nome não. Fala o nome aí. Eu não sei o nome dele. Mas é de que desenho? De que anime? Naruto. 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 Charuto. É outro negócio de charuto. E a caixinha por dentro é do homem ali? Antiferro. Eu acho que essa caixa eu vou ter que levar para os esteitos. Então, foi a plaquinha metálica, mais o cubozinho. Show de bola. Esse aqui tá muito bonitinho. Ficou show de bola. E esse aqui, a camisa. Gostei da minha camisa e do baralho. Valeu, galera. Até o próximo vídeo. Curtam, se inscrevam. Façam tudo o que tem direito. E até a próxima. Tchau.